Agora, dançar, estimular aí, né? Todo o seu corpinho, mexer o esqueleto, mexer todos esses músculos que estão parados no frio. Não dá vontade de ficar na cama assim, ó. Gostoso. Não faça isso. Acorda. Vamos animar. Fala o Hulk comigo. Vamos mudar tudo, porque o Alan Brasil tá aqui e vai sempre... Nossa, que abraço bom. Nossa, que abraço bom. Como é que vocês estão? Tudo bem? Finalizar o tal falando, ele sempre traz danças diferentes. E eu saio pingando. E eu não tô nem aí. Eu vou dançar de salto mesmo, porque eu não ligo. O importante é isso. O importante é se jogar. Deixa eu apresentar a todo mundo que tá aqui hoje. Eu vou falar certo. O Tita Alcântara, Bi Modesto, Cezinha, Romualdo e Luciana Paz. Só que a B não veio hoje. E veio a Renatinha. Renatinha. Renatinha cometeu uma garrafa. Eu sempre falo isso. Renatinha, eu não sabia. Minha bola de cristal tá ruim. Não, mas foi repentino mesmo. Foi sem querer. Foi? Tudo bem, tudo bem. O negócio é o seguinte. Oi. Que mistura que vocês vão fazer hoje? Com essa adrenalina de Copa do Mundo, eu trouxe algumas músicas que estão tocando nas baladas, né? E pelo mundo inteiro. Eu trouxe a terceira... Pegamos duas músicas muito legais que estão... As três músicas... Tá em terceira música mais tocada no mundo. Opa, que legal. Então você adianta comigo hoje também? É, mas e qual que é o ritmo? Ah, é um dance latino, assim. Música do Rick Martin. Bem legal. É, Rick Martin, Jennifer Lopez, Pitbull. Vamos lá. Solta o som. Vamos embora. Vamos lá. Deixa eu colocar a peixinha aqui. Tô te esperando. Vai comigo. Vamos lá. Ah, o pessoal de casa marcha com a gente assim, velho. Legal. Só pra você lembrar... Dá uma olhadinha pra casa desse menino. Titão, Câncer. Filho aqui, ó. Só toca quatro vezes com a perna direita. Pro outro lado. Ah, quando eu falo perna direita, é a sua perna direita, tudo bem? É. Veja que eu sou seu espelho. Maravilha. Pessoal de casa, arruma tudo aí. Mais um. Dê uma olhadinha pra mim. Um, dois e saiu. E agora é a hora de você mexer o quadril. Fica comigo? Aumenta o som um pouquinho, DJ? Aumenta pra ficar melhor. Vamos fazer esse estúdio. Toma. Depende. Vai, Toma. Um, dois, três. Mexendo o quadril. Eu vou ensinar outro patinho pra você, ó. Pisa e abre. E agora deixa eu subir essa perna direita. Joga o bracinho lá pra cima. Maravilha. E agora pisa assim pra mim, ó. Agora vem com a má, com todo o seu charme. Maravilha. Faz aí, Titão. Vamos, Luciana. Vamos fazer assim, ó. Para tudo. Eu quero quatro. Esse daqui você já prendeu. Pro outro lado, por favor. Vem. Ótimo. E agora eu vou juntar com aquele quadril. Vamos, dois, segura. Mais um pouquinho. Agora tá fácil, Titão. Ah, repete aquele pato pra mim. Quatro. Aquele patizinho. Tá colocando um pouquinho mais de charme. E se você tá com... Perfeito. Quadril. Mais um pouquinho. Uh! Eu acho que a gente tá um pouco distante da galera lá de casa, né? Então, vem comigo assim, ó. Vem aproximando da TV. Bora, quatro, no pano. Quatro, três, bem pertinho. E agora lembra do quadril? Vai voltando pra trás. Vem comigo. Mais um. Uh! Tá bonito? Dá um pulinho pra mim. Fundo. Quatro. Três. Dois. Chega mais. Nossa, agora o sol ficou bom. Agora o sol ficou bom. Quadril. Vamos amar. Eu lembrei. Agora o que dança muito? Mais um. E agora deixa eu subir. Sobe a adrenalina, a endorfina que o Omar falou. Mais um pouquinho. E agora, mostra o seu charme pra mim. Vem. Mostra todo o seu rebolado. Mais um pouquinho. A mãozinha faz assim, ó. Vem. Vai girando. Gira tudo. Vamos, César. Amorado. Você é de força? Vem comigo. Capricho em quatro. E agora se empolga. E agora se empolga. Se joga com a gente. Mais um. Mais um. Cadê o quadril? Vamos, né? Tá se preparando já? Mais um pouquinho. Eu quero quatro. Comigo. Última. Maravilha. Respira fundo que nem eu. Só resgatado. E se joga com a gente. Quadril. Vamos lá. Todo aquele charme. Todo aquele charme. Vem. 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 Vem girar. Vamos, Luciana. Chega lá na frente com a gente. Se quer. Vamos, César. Capricho. Cadê o quadril? Um, dois. E vai voltando para o lugar. Dois. Tá bonito. Show de bala. Lembra daquele charme? Tá bonito. Vem. Vem. Joga na sua, galera. Vem comigo. Você é bonita na área. Certa-feira. Chega mais, então. Cadê aquele quadril? Vem. 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 Chega mais. Vem. Vamos, Renacinha. Chega e fora. Faz uma foto comigo assim. Vem. Lindo. Gente, eu... Eu vou conseguir falar. Eu sei. Espera aí. Só um minutinho. Pessoal, imagine como o pessoal de casa está... Arruma uma agulatia. Trinta. Fiz trinta. Que linda. Ai, que delícia. É que ele brinca de ser Zacarias. Peraí, só um minutinho. Você não vai descer comigo de novo? Que delícia. Gostou? Gente, anima muito. Você tá fazendo de salto aí? Não gasto o calor. Você foi bem. Você foi bem demais. Você é dançada. Maravilhamente bem. Parabéns. Vai, imagina. Que isso. Olha que gostoso que é. E eu sei que tem uma outra. A gente vai emendar. Vamos. Peraí. Respira fundo? Respiro. Você aí de casa afastou o sofá? Você sai de casa até tomar uma aguinha? Não, eu vou dançar até o final. Estão falando, fica fora. Não. Vamos fazer? Põe a próxima aí. Vamos fazer. Espera aí que eu entro no meio. Deixa eu só respirar um segundo. Eu vou dançar um pouquinho assim, ó. Dá uma olhadinha pra mim. Todo o seu charme. Latino. Muito bom. Só que eu quero assim, ó. Empurra a preguiça. Empurra o fiozinho. Faz um pouquinho. E vai pra trás e vem. Mais um. Show de bola. Vem. Vem comigo. Olha só. Maravilha. E agora, toca a perna esquerda assim, ó. Um, dois, três, quatro. E balança. Eu quero tudo pro outro lado agora. Direita. 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 Show de bola. Faz de novo pro outro lado. Oh, oh, oh. Balança pro mesmo lado da perna, tá bom? A sua perna esquerda é o lado de cara. Tá bonito, tá bonito? E agora eu quero assim, ó. Um, dois, três. Isso. Imagina que você tá bailando a dois. É isso. Pode rolar uma luzinha assim, maravilha. Ó. Mais um pouquinho. E agora eu quero um pouquinho mais de charme, vem. Bailando. Tita alcantara. Tita alcantara. Sim, ó. Vem comigo, dois. Ui, deixa eu participar, meu amor. E agora eu quero assim, ó. Um e dois. Vamos lá. E agora eu quero o quadril mexendo. Devagar, devagar. Agora é hora de você mostrar todo o seu charme, tá bom? Faltando o primeiro. Mais um. Imagina aquele forrazinho, sabe? Mais um. Cadê o quadril? E o quadril vai mostrando todo aquele charme. Na próxima eu quero assim, ó. Desliza e pisa. Mais um. Mais um. Mais um. E agora para a sua pernazinha, ó. Joga a mãozinha lá em cima. E passa a mão. Pisa e joga. Pisa e joga. Pisa aqui então para mim. Mais uma vez. Agora o braço. Isso. Todo aquele chaninho. Alguém lembra isso daqui, ó. Vem. Está bonito demais. Você é bonita na área. Só se jogar com a gesta. Alguém lembra isso daqui, ó. No balanço. Tita, vai ficando de ladinho assim, ó. Está convidando todo o pessoal lá de casa para fazer com a gesta assim, ó. E se joga. Se joga profundo. Tem que ser fundo. Maravilha. Está gostando. Está bonito. Está bonito. Vai vir. Deixa eu de bola. E agora? Deixa eu de bola. Além disso aqui. Dois. Bailando. 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 Para tudo. Quadril. 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 Joga o calcanhar para dentro que tudo funciona. Vem. Bailando. Mais um. Bailando, gatinha. Mais um. Segura o quadril. Segura o quadril. Alguém lembra disso daqui, ó. Joga a mãozinha em cima. Em cima. Em baixo. Em cima. Em baixo. Sim. Vamos, Sabrina. Só estou filmando hoje. É isso aí. Uhul. Fabrinha, Rodrigo. Siga mais. Sim. Mais um. E joga então. E joga então. E vem a Cezinha. Mostra como se faz, negão. É isso aí, meu querido. Está de bola. E agora. Sim. Pinto. 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 E o quadril. E aquele charme. Pins água com a gente. Pinto. Pinto. E joga bem. E está bonito sim. E está bonito bem. Cheguei. Chegou mais um pouquinho. E agora. Vai ficar bonito. Vem com a gente. Oh. Oh. É só empurrar. Mais um pouquinho. Vamos. Vamos sim. E agora. Chega lá na frente com a gente. Vem, ó. Balança com a gente. Balança com a gente. Está bonito. Dá para voltar para o lugar mesmo, ó. Vamos lá. Vamos lá. Está bonito. E agora. Joga a mãozinha em cima. O coração batendo forte. E está bonito, né? É isso aí, galera. E agora faz uma pose para mim. Bonita. Uhul. Caramba, garota. Ai. Está dançadinho profissional. Ele está todo, todo, né? A cara aí porque está suando. Nossa. O coração batendo forte, né? Meu Deus. Essa é a parte que eu tenho que falar, né? Vem mais para cá. Primeiro agradecer. Cútil. Nossa, que delícia. Que bom. Eu imagino. Quanto tempo dura a sua aula? 45 minutos. Imagina 45 minutos. Na primeira dança já fiquei ofegante. Quem dirá? Várias, várias. Quantas já em 45 minutos? Gera. Depende muito da intensidade que a pessoa se propõe a fazer a aula. Mas a gente vai nem ter 500 a mil calorias. Ah! Meu Deus. É muita música. É muita dança. Faça o seu telefone para a gente, seu contato, tudo. Para você conferir. Facebook também para você entrar em contato e mandar ver nessa aula que é muito gostosa. Que bom. Você me acha no Facebook, Alan Brasil. Tem a nossa fanpage. Tem a nossa fanpage. Tem o meu perfil também, onde eu converso com todo mundo. Queria agradecer muito as pessoas que nos acompanham ao vivo pela internet. Meus alunos, obrigado. Por sempre os apoios e tudo mais. Eles são da nossa bomba seus vídeos. Ai, graças a Deus. Amei. É muito gostoso. Queria agradecer você. Fiquei dançado comigo. Adorei. Eu amo. Bom te ver. Eu adoro. Muito bom te ver. Eu vou lá. Eu estou devendo. Para ir, eu vou. Eu estou malhando lá agora. Então eu vou dar. Dá um abraço. Obrigado. Pode ser assim, não saiam. Também. Que no break vocês vão fazer algumas coisinhas e eu venho com vocês. Tá bom? Até já. Tá ok.